Chareira ou saco de café? Posso ficar com um? Você quer se ajeitar ali, tá? Um pouquinho, mas... Se você trabalhar 10 minutos desse jeito, você não vai perder nenhuma coroa na loja aqui, tá? Tá short? Aí, firma o corpo pra... Você tem que pegar reto e levantar só no braço, cara. Aqui sim. Só lá. Você tem que pegar reto e levantar só no braço, né? Você tem que pegar reto e levantar só no braço, né?